Devolveram a taça. Olha que maravilha. Pronto. Maravilha. A essa hora teu pai já deve ter descoberto a taça. Não é possível. Será que a gente não podia ter feito outra coisa com ela? Fazer o quê? Amor de Deus, ela não vale nada. Qualquer coisa que a gente fizesse era muito risco pra pouco retorno, Flávio. Meu querido, é viagem pra Polinésia Francesa, hein? Com pouco de sorte a gente consegue escapar dessa e ir pra Rio das Ostras. Rio das Ostras? Com pouco de sorte eu disse. Afinal de contas você tem que relevar que o seu pai tem um grande amigo, o detetive. Se ele continuar as investigações ele pode chegar até nós e a gente vai se dar mal. Eu sei, Genésio, só que eu não quero mais. Não, senhor, não, não, a taça está de volta, isso é que importa. Vamos esquecer tudo, o caso está encerrado. Hein? Bom, isso aí a gente pode conversar depois, não é? Eu nem sei se você merece alguma coisa, você não fez nada. Tá bem. Tá, a gente conversa isso depois. Tá bom, tchau, um abraço. A gente é realmente engraçada. Não faz nada e ainda quer receber o dinheiro. Peraí, Milton, você vai parar mesmo a investigação? Claro. E vai ficar tudo por isso mesmo? O caso, pra mim, o caso já está encerrado. A taça está de volta e ninguém vai me roubar ela de novo. E o Nanquim? Que Nanquim? Ué, você acusou ele de ter roubado a taça, Milton. Ah, sim, o menino, eu sei. Bem, eu vou, eu vou perdoar o Torresminho, tá? Eu só espero que ele reconheça o que eu estou fazendo por ele e venha beijar a minha mão. Meu defeito é ter este coração de ouro. Eu coloquei uma pedrinha de gelo, tudo bem? Tudo. Sabe que essa confusão toda me deixou cansadão? Hum, eu também estou cansada. Ah, mas o que eu estava dizendo mesmo? Isso. Se fosse no Estados Unidos, tal, pra... Se bobear, eu até durmo aqui. Aqui? Onde? Ué, no seu quarto. No meu quarto. E o que o Puruca vai dizer? O Puruca não precisa dizer nada. Por quê? Você tem alguma coisa a ver com ele? O que você acha? O que eu sei é que ele não me engana sentadinho naquela cadeira. Faz muito mais coisa do que muita gente em pé. E deitado? Isso, Bruno. Você se importa muito com a posição horizontal. Você não? Eu dou o meu jeito. E... Será que você pode me ensinar esse jeito? Sócio. Você não estava cansado? Sócio. Digamos que... O gelo derreteu. E eu fiquei revigorado. Ainda tem muito gelo aqui. Agora não tem mais. E aí, galera? Oi, Puruca. Nós estávamos falando de você. Você não quer beber alguma coisa? É você, Bruno? Oi, Tatuí. É você. Você acordei? Não, eu estava achando que era o Bruno que estava chegando. Eu não consigo dormir sem o balanço do mar. Você quer que eu te prepare alguma coisa? Não, obrigado. Só tua presença já basta. Engraçado. Como é mais fácil suportar a solidão dentro daquele barco. Bom, eu não sei como é lá, mas em terra a coisa realmente é difícil. É. A gente pode amenizar isso. Se as coisas fossem tão fáceis assim... As coisas são fáceis. As pessoas é que complicam. Duas pessoas que se gostam, elas não precisam sofrer de solidão. Nem no mar, nem na terra. Nem em lugar algum. Doce. Vamos enfrentar isso juntos. Oi, mãe. Será que dava pra sair um lanchinho? Claro, querido. Claro. Tudo bom? Tudo. Oi, Tatuí. Vocês já ficaram sabendo das novidades? Não. Qual? A taça do Milton reapareceu. Ah, que bom. E conseguiram pegar o ladrão? Não. A princípio o ladrão se arrependeu. Bom, vocês dão licença. Eu tô cansado. Eu vou dormir. Boa noite, Dulce. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tatuí. Desculpa. Não sabia que você estava... Não, não estava acontecendo nada, querido. Não tem problema nenhum. Não, não sou eu. Não tem problema.